Estações tubo tiveram que ficar fechadas no domingo, é isso. Você sai da sua casa para pegar um ônibus, para se deslocar e simplesmente você não consegue entrar na estação por causa de vandalismo. É prejuízo e dificuldade para quem precisou usar o transporte público. As pessoas ficaram revoltadas e com razão. Põe no ar. Tudo quebrado. Cheguei a trabalhar aqui, validador no chão. Esse vídeo foi gravado às 6 horas da manhã, quando o cobrador chegou para assumir o posto na estação tubo José Bétega, no sentido Campo Cumprido, no bairro Capão Razo. Ó, os caras não perdoaram nada aqui. Entraram por cima aqui. As imagens foram feitas pelo Gemerson, que nos 10 anos como cobrador, ainda não tinha passado por essa situação. Totalmente desgraça, porque não tem nada para levar aqui, né, é só simplesmente uma estação tubo, né, que as pessoas vêm pegar o ônibus, não tem nada para levar de valor assim que dê para vender, né, assim, de tão estranho. Mas a surpresa desagradável se repetiu no tubo do outro sentido, da avenida Winston Churchill. Nas duas estações tubo, aconteceu da mesma forma. Os vândalos não conseguiram danificar o cadeado, mas eles quebraram essa placa de acrílico que ficava aqui em cima do portão, pularam e aí, lá dentro, fizeram o maior estrago. As lâmpadas foram quebradas, a fiação elétrica cortada. As duas estações vão passar por uma perícia antes do conserto, e por isso precisaram ficar fechadas, o que dificultou um pouco a vida da Juliana. Vou ter que andar mais para pegar outro, porque esse aqui não está funcionando, né. O vandalismo é um absurdo. Perto dali, no bairro Portão, os tubos da estação Carlos Ditt também foram alvo de vandalismo. Nada foi quebrado, mas eles ficaram sem luz, porque a fiação elétrica foi cortada. Eu acho que se as pessoas tivessem um pouquinho mais de senso, né, fazer esse tipo de coisa, eu ia pensar, pô, meu familiar vai precisar de tudo, né. É isso, gente. Todo mundo que já veio aqui para Curitiba entrou nesses ônibus biarticulados. Tem uma mensagem que diz lá, não pagar ônibus, furar tubo, aquelas coisas, encarece a tarifa. Isso aí também, exatamente a mesma coisa. O vandalismo é pago por todos nós. E falo por todos nós, porque cada vez mais tem subsídio do poder público no transporte coletivo. É uma baita de uma palhaçada, tem que achar e fazer pagar cada centavo aí dessa destruição.